O que é o presidente Lula? Vai passar aqui pertinho da... Aliás, ele vai sobrevoar, provavelmente, a nossa Paraíba, porque ele sai de Brasília, vem para Recife, onde reabastece o avião, partindo dali para terras italianas. Vamos ver a agenda do presidente da República para esta segunda-feira. Muitos compromissos hoje, viu? Muitos compromissos. Teve o programa hoje, ele fez a live logo cedo. Conversa com o presidente. Não tem dia certo. Você vê que semana passada foi na terça. Hoje, por conta da viagem, ele fez logo na segunda. Depois, ele teve uma reunião com o pessoal da alta cúpula da Igreja Católica Brasileira. Vários cardeais, bispos, tudo isso capitaneado pelo Geraldo Alckmin, que você sabe que é um homem muito religioso. Católico, praticante. Ligado à Igreja Católica. Nesse instante, o presidente está no Alvorada, batendo um papo com Alexandre Padilha, tratando dessas questões todas ligadas à articulação, nomeações, etc. Duas e meia da tarde, ele recebe o Fernando Haddad também no Alvorada. Hoje, ele não sai do Palácio da Alvorada. Depois, tem uma outra reunião reunindo, que terá, perdão, ministros como o Fernando Haddad, o próprio Carlos Fávaro, da agricultura, e também o Paulo Teixeira, que é o homem do desenvolvimento agrário. Suspende aí os trabalhos, janta. Quando for oito da noite, decola da base aérea de Brasília para os Guararapes, em Recife, onde chega por volta de dez e meia. E aí, passa uma hora e meia ali em Recife, deve descer do avião, estirar as pernas, tomar um cafezinho e depois decola com direção à Itália. É uma agenda muito pesada. Pesada. Agora, Lula, na Itália, ele vai se reunir com o Papa Francisco. São velhos amigos. Lula é amigo de Francisco desde que o Papa era cardeal em Buenos Aires. Sim. Ele já se entendeu, já trocava figurinhas. São velhos amigos. E Lula esteve com o Papa pela última vez, um mês, um mês e pouco depois de deixar a prisão, lá em 2020. Então, faz uns três anos que eles não se encontram e Lula marcou essa reunião com o Papa lá no Vaticano. O Papa, como sabemos, na sexta-feira deixou o hospital lá em Roma. Esse aí foi o encontro que eles tiveram logo depois que Lula deixou a prisão, lá mesmo, nas dependências do Vaticano. E renovarão esse encontro, devem tratar de algumas questões ligadas à Amazônia, direitos humanos, as coisas que nós sabemos que se trata com o sumo pontífice. Depois, Lula vai para a França. Na França, ele receberá todas as honras de Emmanuel Macron, de quem é amigo, mas chama a atenção também, o último compromisso de Lula em território francês, ele vai fazer um mini discurso num show da banda Coldplay. Eita! O líder dessa banda esteve em março aqui. A banda estava no Brasil em março, né? E o líder fez uma visita ao presidente Lula, e Lula segurou a guitarra, vocês lembram? A imprensa toda publicou isso aí. Então, Lula tem esses compromissos até a quinta-feira, até a sexta, e no final de semana é que ele volta ao Brasil. Na semana que vem deve bater o martelo em relação à troca de ministros no Ministério do Turismo. Mas a semana é o que a gente chama de uma semana de muita emoção em Brasília, e de muitos acontecimentos, porque tem também a votação do chamado marco fiscal, acabou-se fiscal no Senado. O Senado fez pelo menos duas ou três modificações naquilo que a Câmara votou. Mas já houve uma combinação de Arthur Lira com Rodrigo Pacheco, para que a Câmara não mexa novamente, e acate o que o Senado mexer, para que a coisa tramite de forma mais rápida. Tem a sabatina do doutor Cristiano Zanin, essa semana, como sabiam, sabatina, e naturalmente votação e depois aprovação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos na CPMI dos atos do 8 de janeiro, começando já amanhã com o Silvanei Vazquez, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, aquele rapaz que se aposentou com 46 anos, depois daquelas broncas todas, e tem, talvez, politicamente falando, o principal acontecimento da semana, que será o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, com todas as fichas sendo apostadas na sua inelegibilidade decretada pela Corte Eleitoral Brasileira. Então, a semana promete. Semana agitada. Muita agitação. Vamos partir agora para o plano local? Vamos embora. Quem está feliz e com um sorriso de orelha a orelha é o superintendente da STTP, Dunga Júnior. Dunga Júnior, filho do nosso amigo ex-deputado e ex-senador Carlos Dunga, vai fazer uma palestra essa semana em São Paulo, num evento de mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Dunga Júnior, superintendente da STTP, fará a palestra. Você vê que tem aí o folder oficial e Dunga está aí, entre os quatro principais palestrantes desse evento, vai ser no dia 22, 16 horas, palestra de Dunga Júnior. Está muito feliz. Campina sempre se destaca nesses eventos e Dunga tem participado de eventos pelo Brasil todo e feito palestras também importantes, dando o exemplo de Campina Grande. O que tem feito aqui, a gente sabe que o trânsito é algo muito complexo, porque as ruas não enlarguecem nem aumentam o seu comprimento e os veículos só aumentam e você tem que administrar isso aí. A população aumentando a conta de casa também. É muito complicado. Aliás, eu, pelo menos, ouço muitas críticas à forma como atuam os agentes de trânsito aqui em Campina Grande. O pessoal diz que você não vê um guarda de trânsito na noite, você não vê um guarda de trânsito nos cruzamentos. É a tecnologia. Hoje nós temos monitoramento eletrônico, exatamente para evitar a presença da figura humana ali, que só vai quando tem um acidente, precisa fazer uma interrupção, um sinal falha. Se ele for no setor que tem lá na STTP, ele vai ver que ele está sendo monitorado e nem sabe. Duzentas câmeras. Nem sabe. E o pessoal 24 horas lá. Pode fazer besteira para ver. Pois é. Confie que não tem guarda. Ainda sobre a nossa Paraíba, a Cajepa está anunciando a prorrogação do prazo para quem está endividado e quer fazer um parcelamento daquelas suas dívidas. Esse prazo terminaria hoje, dia 19 do 6, a direção da Cajepa e o governo do Estado resolveram estender por mais um mês. Então, a oportunidade é até 19 de julho, 19 do mês que vem, para quem quiser renegociar as suas dívidas para a companhia de água e esgotos. E a cidade está lotada, turistas de tudo que é lugar desse país. O trânsito, você percebe que aumenta o número de veículos, a gente vê carro com placa de tudo que é lugar, hotéis cheios, restaurantes também, e casas de amigos recebendo pessoas. Um termômetro disso, Anchieta, eu vi hoje de manhã, são, por exemplo, os condomínios residenciais que tem pela cidade e são muitos, horizontais e verticais. Você passa e tem um monte de carro do lado de fora. Por quê? As garagens lá dentro estão ocupadas pelos veículos dos moradores e quem chega deixa o carro na lateral do prédio, na frente. É carro que não acaba mais. Muita gente, muita gente mesmo. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Por que será que Ciro Gomes, presidenciável que todos nós conhecemos, ao fazer uma palestra em Fortaleza, capital cearense, disse que o seu apetite eleitoral acabou? As últimas campanhas para ele realmente não foram boas. Essa última ele nem disputou, mas foi... Ciro, a gente sabe que se ele se candidatar a deputado federal por qualquer estado brasileiro, ele se elege. Se elege sem sair de casa. Senador pelo Ceará, provavelmente. Só que ele tem um irmão senador, que é o Cid. Agora, eu acho que tentar a presidência da República, ele não vai mais. É, eu acho que passou o tempo. Passou. Ele perdeu a oportunidade porque ele perdeu, às vezes, para ele mesmo. Exatamente. Aquelas declarações estapafúrias. Estava começando a decolar e ele mesmo dizia uma besteira que acabava... Parece com um ex-presidente que... Pois é. Do outro lado do oceano que a gente conhece. Exatamente. Ele se perdia pela boca. É, exatamente. É isso, Anchieta. É isso, Paulo. Amanhã a gente tem mais, né? Provavelmente teremos o encontro amanhã, pouco cedo. Só aguardando a confirmação, né? O Nildo Brito, o Nildo Cabeleireiro nos aguarda. Estamos com saudade do cafezinho e da conversa, viu, Nildo? Um abraço, Anchieta. Tá bom, amigo. Até amanhã.